Será que tu sabe mesmo como tirar Enê? Será? Será sua imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Pulei quase, pulei. Ai, né, boa de dor. Hey, baby! Tudo bem? Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Então, beleza! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a forma de tirar Enê. A melhor forma de tirar Enê. E eu tenho certeza, amiga, que quando você testar essa forma de tirar Enê, você não vai querer outra. O primeiro passo pra aplicar Enê, gente, é o passo mais importante, que é o quê? Entrar no chuveiro debaixo d'água, tá? Deixar a água, ó, cair bastante ali no seu cabelo, ir massageando assim, ó, devagarzinho, abrindo assim o corpinho, os fios, e deixar a água, ó, dominar, entrar, umedecer bem os fios e deixar eles maleáveis. Depois que você fez isso, que você, ó, sentiu o cabelo ali, já flexível, já dá pra mexer, você vai pegar uma máscara que seja livre de parabéns, petrolato, silicone, uma máscara liberadaça, pra aplicar na sua raiz, no seu couro cabeludo. Nessa parte aí, gente, eu gosto de adicionar açúcar, e às vezes eu adiciono café também, pra fazer uma esfoliação no meu couro. Isso me ajuda a retirar aquelas casquinhas que fica. Sabe o que algumas pessoas ficam com aquelas casquinhas, sabe? É meio chato pra tirar. Então, amiga, assim vai ser muito rápido. Depois que eu fiz essa parte, aí finalmente é a hora do shampoo. Eu aplico um shampoo bem cheiroso, aquele shampoo muito cheiroso. E eu passo duas vezes o shampoo, pra ficar bem limpinho, tirar totalmente o resíduo do ENEI, e você não correr aí o risco de sair manchando travesseiro, toalha, camisa, assim você vai ter certeza que vai tirar tudinho. Então é por isso que eu uso o shampoo duas vezes. Na segunda vez que eu utilizo o shampoo, eu deixo ele agindo aí de um a dois minutos. Gatinhas, vocês precisam deixar o shampoo agir no cabelo de vocês. Depois que eu enxaguei o meu shampoo, é hora de condicionar os fios pra finalizar. E pra condicionar, eu faço uma misturinha com um condicionador bem cheiroso e vinagre de maçã. Misturo aí umas duas colherzinhas de vinagre de maçã, com um pouquinho de água e o condicionador, e passo no meu comprimento pra condicionar. E pronto! Muito fácil! Pra você que tá começando ou que não tá acostumado com essa maneira de retirar o ENE, pode parecer que é um pouco complicado, mas não é. Na primeira vez talvez seja um pouquinho aí complicado de você lembrar o passo a passo. Então anota ou então faz assistindo esse vídeo. E aí você vai ver que depois vai ser muito mais fácil e que você só vai passar a retirar o ENE da maneira que eu tô te ensinando aqui nesse vídeo. Então é isso! Eu espero que você tenha gostado. Deixa aquela chuva de like aqui. Se inscreve e ative as notificações pra você receber todo o conteúdo. E se por acaso você não recebeu o conteúdo, amiga, simples, blog paulaitiza.com que vai tá tudo lá. Um super beijo! Até a próxima! Tchau! Fui! Mas eu volto, hein? Tchau! 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 Tchau!